A mente milionária é um arquétipo, um conjunto de ideias que pode ser implantada em qualquer mente de qualquer pessoa. Esta música, com esta poderosa frequência que você ouve ao fundo, carrega a ressonância deste poderoso arquétipo. Quem ouve implanta em seu subconsciente ideias que farão qualquer pessoa ter uma fortuna. Lembre-se, esta é uma onda vibracional. Quanto mais você ouvir, maiores serão os seus poderes. Quanto mais você ouvir, maiores serão os seus poderes. Quanto mais você ouvir, maiores serão os seus poderes. Quanto mais você ouvir, maiores serão os seus poderes. Quanto mais você ouvir, maiores serão os seus poderes. Quanto mais você ouvir, maiores serão os seus poderes. Quanto mais você ouvir, maiores serão os seus poderes. Quanto mais você ouvir, maiores serão os seus poderes. Quanto mais você ouvir, maiores serão os seus poderes. Quanto mais você ouvir, maiores serão os seus poderes. Quanto mais você ouvir, maiores serão os seus poderes. Quanto mais você ouvir, maiores serão os seus poderes. Quanto mais você ouvir, maiores serão os seus poderes. Quanto mais você ouvir, maiores serão os seus poderes. Quanto mais você ouvir, maiores serão os 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 poderes. Amém. Amém. Amém.